Fala aí galera, beleza? Aqui é o Bruno do Rosa e é o seguinte, o que vocês vão assistir agora é um corte exclusivo do nosso podcast Rosa Verso. Pra você assistir o episódio na íntegra, bem como os outros episódios, basta você clicar no link aqui da bio e ser direcionado pro nosso canal oficial, que é feito pro podcast Rosa Verso. Lá você vai poder encontrar este e tantos outros episódios. Não deixe de se inscrever no canal Rosa Verso, ativar as notificações, curtir e compartilhar este e outros tantos vídeos com a sua galera. Valeu, a gente se vê no Rosa Verso, abraço. Na verdade, o programa chama a fase do ao vivo, que passa tudo ao vivo na televisão, mas pra gente que é competidor não muda isso, porque a gente só tem uma oportunidade pra fazer tudo lá dentro. Mesmo gravado é ao vivo. É, pra gente que tá ali, então não muda. A sensação muda pra produção. Pra produção é uma loucura, cara, esse dia. Aí é loucura. Que não pode dar pau em nada. Novela tá acabando, novela tá acabando, vai, 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 vai. Tipo, é uma loucura, assim, você vê a galera da produção, outra galera. Porque nos dias comuns de gravação, todo mundo em outro ritmo, tal. De boa, tempo pra gravar. E eles são muito atenciosos, cara, muito, muito, muito. Depois que vira cadeira, mano, tipo assim, acabou, assim, ser tratado muito bem, assim, não que antes não fosse, né? Mas tô dizendo assim, que aí você vai pra outra camada. Aí você já vira meio protagonista. É, porque aí eles vão cuidar da sua roupa, eles vão olhar, tipo, pra você, você vai entrar pro, como é que chama? Pro pessoal de novela lá? É, é verdade. Então, você acaba sendo cuidado nesse aspecto, né? E tem uma parada interessante que você começou com o Daniel, mas... Ah, é, eu tive a primeira batalha tripla também no The Voice. É? Pra vida ficar mais difícil. Também. Que aí a minha foi uma batalha tripla que teve. Aí a Claudinha foi escolher o Anise Palhares, que foi uma das... Ah, é só o contrário, você começou com a Claudinha, desculpa. É, eu comecei com a Claudinha. Isso. E aí escolhi, no caso, a Claudinha, entre o Daniel e ela. Por quê? Cara, eu lembro que em casa eu sempre ficava assim, tipo... Sabe quando você... Sempre, foram duas edições. Eu ficava assim, ah, cara, acho que eu escolheria a Claudinha. Porque é aquilo, tipo, você sempre olha a televisão, ela parece ser mó divertida, tal. A persona dela é legal. Nessa época, por mais que eu tive essa referência do sertanejo, mas acho que entre os estilos tava mais perto do que eu tava cantando ali, o pop, né, e tal. Então, acho que acabava gerando uma identificação. Mas o Daniel eu sempre também admirei, tal. E aí eu pensava exatamente nos dois, cara. Que legal. Até então, né. Talvez hoje eu pensaria um pouco diferente, mas na época... Deixa eu fazer uma pergunta que me ocorreu agora aqui. Você acha que existe diferença para o participante, quem escolhe de técnico, ou no final das contas isso influencia pouco nos resultados lá? Se você faz muita diferença para quem está participando, quem ele escolhe? Faz, cara. Por quê? Porque, assim, hoje eu sei disso, né? Mas na época, como eu falei, não tinha esse pensamento nenhum malicioso de... São várias coisas. Tem o fã-clube por trás do artista, mas tem também, tipo assim... Você sabe, a galera que é mais forte, vamos dizer assim, pensando em competição, a galera que é... Porque para mim a arte não é competição, mas nesse aspecto do programa, quem é mais forte vai muito para alguns específicos técnicos. Hoje é o Teló. É, tipo... Mas na época era o Lulu. Você sabe que o Lulu era um time muito forte. Você já sabe que aquele lugar ia ser um lugar que ia ser bem punch, assim, sabe? É. Então, você meio que ia... Foge disso. É. Se você tem uma estratégia em mente, você vai meio que fugir. Tá. Então, tipo, Claudinha ali ia também uma galera, tal, e, enfim... Isso eu, minha perspectiva, né, também. Estou falando aqui, de repente, eu vou fazer um monte de besteira. Mas a minha perspectiva de assistir não era essa. Se os quatro virasse para você, você ainda assim teria escolhido a Claudinha, você acha? Não sei, cara. Não sei. Sinceramente, eu não sei. Não consigo nem idealizar. E na real, assim, eles têm uma participação efetiva pós-seleção? Eles realmente são mentores? Ou é uma coisa mais do programa, assim, ah, é do time, mas o cara vai lá te ajudar no repertório? Ah, afina aqui, muda, te dá o coaching mesmo ou não? É um pouco disso, assim, não chega a ser um... Até porque, assim, é rotina de gravação, a gente vai lá para gravar com eles. Então, tipo, eles não vão trocar o WhatsApp com a gente, ficar batendo papo para ver o arranjo. Tipo, não vai rolar isso. Então, a gente faz... Atrás de cada técnico tem um outro... Produtor. Um outro produtor. Cada um tem um. O meu, no caso, foi o Torquato Mariano. Oh! Oh! O gênio. Que presente, sabe? Claro. E depois foi o Vini Rosa. Apesar dele ser argentino, né? Apesar do Torquato ser argentino, tá tranquilo. É, agora o podcast está sendo bloqueado em Buenos Aires. Muito obrigado. Você vai ficar paradinho e não se mexer. Eu sou permitido de fazer isso. Não fala de novo agora, né? Mas, ó, o Thiago, lembrar que o Mandumi foi... Ele entrou pela Claudinha nessa batalha. Isso. Ele foi salvo pelo Daniel. Aí ele trocou de time. Certo? É, na verdade, assim, eu fui salvo pelo Lulu e pelo Daniel. E aí eu também pude escolher. Entendi. Aí foi quando eu escolhi o Daniel. Falou, pô, o cara já me escolheu duas vezes, né? Exatamente. Pô, vamos dar uma força, mano. Mas não só isso. Aí eu já estava com outra mentalidade. Porque aí eu vi que o time do Lulu também já estava absurdo. Porque aí é aquilo. São estilos, porque muita gente que vai para o Lulu é uma galera que canta o rock, né? E aí você sabe os estilos que você tem mais confiança para cantar. Então, tipo assim, eu ia para um lugar de rock e numa próxima batalha, eu poderia, de repente, pegar uma pessoa que tem uma extensão absurda, tipo, com um growl, com um monte de coisa ali, de técnica, que, mano, tipo, para mim, não ia, de repente, rolar. O engraçado é que quem ganhou aquele grupo, aquele ano, foi a dupla sertaneja do Lulu. E que cantava tipo assim. É, foi uma dupla sertaneja no time do Lulu que ganhou. Que maluco, né? Você vai pensar a sertaneja e você vai falar no Daniel. Mas aí eu consigo ver que isso, sim, foi um contexto histórico. Vamos dizer assim, porque foi a época que o sertanejo estava extremamente em alta. Não que não esteja hoje, as pessoas que curtam o sertanejo. Mas estou dizendo que, assim, os estilos têm os seus altos e baixos no mercado. E o sertanejo estava muito em alta. Os estilos têm seus altos e baixos e toda banda tem o baixo. Nossa, que maravilha! É a segunda chance que vocês têm de desligar o podcast. Hoje eles estão inspirados. Espera o Eduardo para desligar. A minha é para finalizar, no final eu vou a minha. Ela vem, né?